Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar para você como conseguir um milhão rapidamente com um gasto quase zero, eu vou revelar o meu segredo, eu só peço assista o vídeo até o final, antes de começar eu convido você que não é ainda inscrito no nosso canal, é totalmente gratuito, aqui nós não cobramos absolutamente nada, embaixo do vídeo tem uma taja vermelha escrito inscrever, se você clica ali vai aparecer do lado um sininho, se você quiser clicar no sininho você vai receber avisos que nós estamos com vídeos e publicações novas e atualizadas, e se quiser dar um like, dar um ok, dar um joinha, é importante ir para o nosso canal chamado Planeta Intestino, já que eu sempre gosto de dizer e não me canso de falar que aqui nós não vendemos nenhum tipo de curso, nós não vendemos nenhum tipo de remédio, nós não somos patrocinados por nenhum tipo de medicamento, nem por nenhum tipo de laboratório, por absolutamente nada, nem camiseta nós não vendemos, esse dia teve algumas pessoas me perguntando, doutor não tem alguma camiseta do Planeta Intestino, não, nós não vendemos absolutamente nada aqui, aqui nós trazemos informação de forma gratuita, altamente especializada, com comprovação científica, a única coisa que eu peço para você, compartilhe esse vídeo, faça a tua parte, faça com que esse vídeo alcance esses quatro cantos desse Brasil e o mundo, porque você fazendo isso pode ajudar muitas pessoas, a informação salva uma vida, eu sempre digo muito isso aí, e não custa nada nós compartilharmos, nós não vamos gastar nada, nós não vamos estragar o nosso aparelho de computador, o nosso celular, compartilhe, embaixo aqui diz a gente compartilhar, você tem toda a liberdade de compartilhar em grupo de WhatsApp, no Facebook e vamos dar continuidade ao nosso vídeo, eu não sou de fazer muitas pegadinhas ou brincadeiras, mas o título desse vídeo, como conseguir um milhão rapidamente com pouco gasto, obviamente é uma pegadinha, quem me conhece, pessoas mais próximas a mim e até mesmo você que é meu seguidor nas redes sociais ou também no Facebook, você, se eu te perguntar, você já viu algum vídeo meu falando sobre dinheiro? Você já viu algum vídeo meu falando em relação sobre finanças? Primeiro de tudo, eu não sou professor de economia, eu não sou grande investidor de bolsa de valores para estar ensinando algo que eu não sei, só sei falar sobre algo do que eu sei e segundo, porque dinheiro na minha vida é algo totalmente secundário, como assim doutor Fernando Lemos? Isso não é uma hipocrisia, não é uma demagogia falar esse tipo de coisa? Não, realmente não é não, porque dinheiro, eu sempre digo que o dinheiro tem que ser o nosso servo, o nosso escravo e nunca ser o nosso senhor e o nosso patrão, quando você coloca o dinheiro como teu chefe, como teu patrão, você se torna escravo do dinheiro e isso aí te prepara que a tua vida vai se tornar um inferno, porque qualquer tipo de escravidão dinheiro, em qualquer âmbito, âmbito emocional, âmbito de relacionamentos, escravidão na parte do trabalho é algo muito ruim e você ser escravo do dinheiro é algo péssimo, o dinheiro serve para nos servir e como é que nós fazemos isso? Logo, eu vou comentar com vocês, fique até o final desse vídeo aqui, mas talvez alguma pessoa gostaria que eu comentasse alguma coisa sobre dinheiro, sobre ganhar dinheiro, eu vou dar uma pequena palhinha aqui e algumas dicas para você que jovem que está começando a sua profissão ou para você que tem as mais diversas idades, que tem o seu negócio, sua profissão, independente se é médico, se é fisioterapeuta, se é bioquímico, se é enfermeiro, se você é odontólogo, se você é empresário, se você tem uma loja, se você tem um restaurante, se você tem uma tornearia mecânica, se você tem qualquer tipo de trabalho, independente disso, se você colocar na tua mente o teu objetivo, uma cifra na tua testa, se você fizer tal profissão ou abrir tal trabalho pensando para ganhar dinheiro, eu vou te dizer três coisas, primeiro você não vai ganhar, segundo, logo vai transparecer para as pessoas que te rodeiam e para os teus clientes que você é uma pessoa gananciosa e pessoa gananciosa, as pessoas tendem de se afastar e terceira coisa, eu vou te dizer para ti que você será alguma pessoa frustrada, uma pessoa infeliz, se você faz algum vestibular ou algum concurso, apenas pensando no dinheiro ou abre algum negócio, apenas pensando no dinheiro, você será alguém frustrado, a Bíblia diz que aquele que corre atrás do dinheiro de forma enlouquecedora, que coloca o dinheiro como prioridade na vida, é como você correr atrás do vento, ou seja, você nunca alcança o vento, você nunca vai achar que você tem aquilo que você gostaria de ter, você consegue mil, mas você quer 10 mil, você tem 10 mil, você quer 20 mil, dinheiro não sacia, dinheiro é um, eu sempre digo que é um sócio que você nunca pode ter na tua vida dessa maneira, de forma igualitária, ok? Faça o teu trabalho, a tua profissão com dedicação, te atualiza, faz de forma correta, faz como se fosse para um familiar teu, para um pai teu, para uma mãe, para o teu irmão, que o dinheiro é uma consequência, o dinheiro vem como uma consequência e você além de ganhar dinheiro, você será uma pessoa satisfeita e feliz com o teu trabalho, com a tua profissão, com o teu emprego, independente da profissão que for, eu te garanto que você vai ganhar o teu dinheirinho, mas você vai ser principalmente satisfeito e feliz, essa é a grande dica para aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro, ok? Mas vamos para o vídeo, como conseguir um milhão? Em relação a o que eu estou me referindo? Eu estou muito feliz, nessa noite eu recebi a notícia, vou citar o nome aqui, do Alessandro, o Alessandro ele trabalha conosco aqui no Planeta do Intestino, ele que faz as edições dos vídeos, é o Alessandro que faz os cards, que primeiro eu não tenho tempo e segunda, segunda coisa, porque eu não sei fazer, tá? O Alessandro me mandou um WhatsApp e disse, doutor Fernando, alcançamos, ou melhor, cruzamos um milhão de seguidores ou de inscritos no YouTube, passou de um milhão e cem mil e já estamos com quase quarenta milhões de visualizações. Eu quero dizer para vocês que eu estou extremamente feliz, eu estou extremamente satisfeito, depois de um dia cheio de trabalho, cirurgias, cheguei há pouco em casa, agora é mais ou menos 11 horas e 30 minutos, estou gravando esse vídeo, não podia acabar o dia sem gravar esse vídeo, ok? Eu tenho uma informação de um conhecido, de um amigo que trabalha com marketing digital e me disse para mim uma coisa sempre, quando não conte, não compare com canais de entretenimento ou com canais no YouTube aqui que fala sobre celebridades, sobre isso, aquilo, sobre canais de saúde, canais sérios, canais que não comercializam nada. Se você tiver mais do que cem mil seguidores, você está com um grande sucesso, sem palavras dele. E nós estamos aqui, passamos de um milhão de seguidores, de inscritos no YouTube e repito, quase quarenta milhões de visualizações. Nós temos pessoas dos cinco continentes que são nossos seguidores, que entram em contato por mensagem. Nós temos pessoas que contrataram intérpretes para poder entrar em contato conosco, lá dos países europeus. E eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus e depois a você que compartilha nossos vídeos, que nos segue, você que faz perguntas. Eu respondo muitas perguntas pelo Facebook, porque eu não tenho como responder todas as perguntas aqui pelo YouTube, nem tudo pelo Facebook, mas eu respondo muita coisa lá pelo Facebook. Eu já passei minha informação, mas eu quero passar aqui minha página pessoal, doutor Fernando Lemos está lotada, porque só tem em máximo cinco mil seguidores. Mas você entra no Facebook, onde diz Planeta Intestino, que é a nossa fanpage. Lá tem amizades ilimitadas que eu posso aceitar. E lá nós publicamos em primeira mão sempre todas as nossas publicações, é a nossa página Planeta Intestino e aqui no YouTube. E lá nós respondemos também dúvidas, respondemos perguntas. Mas eu quero dizer para você, como é que nós conseguimos chegar com um milhão de seguidores de forma rápida e sem gastar dinheiro? Você quer saber? Quem me segue, principalmente lá no Facebook, tem uma equação que eu sempre uso para a minha vida. E aqui vem a dica, você tem que dividir para multiplicar. Essa é a equação correta da vida. Dividir para multiplicar. Ou seja, eu dividi um pouquinho de conhecimento, eu fiz pouca coisa. Eu estou dividindo um pouquinho do meu conhecimento como especialista para você. E está multiplicando os seguidores, está multiplicando o número de pessoas, de amigos, multiplicando a quantidade de mensagens, de visualizações, de pessoas que mandam seus relatos dizendo como melhoraram ou como conseguem diagnosticar um problema de forma rápida sem ter um fim trágico. Você divide o que você tem, o pouco que você tem e você vai ver todas as coisas multiplicar na sua vida. Divida carinho, você vai receber amor. Divida amizade, você vai receber e ter cada vez mais amigos. Divida um pouco do seu dinheiro, você vai acabar ganhando mais dinheiro. Divida um pouco do alimento que você tem, você vai ter cada vez mais fartura na sua vida. Esta é a famosa lei, mais uma vez eu cito a Bíblia, a lei da semeadura. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Se você plantar pouco, a tua colheita é pequena. Mas se você plantar bastante, você vai colher bastante. E eu tenho certeza que o nosso mundo seria diferente e não estaria assim como está. Esse caos, essa violência, esse individualismo, essa grande quantidade de pessoas depressivas e com uma ansiedade de forma generalizada. Se as pessoas compartilhassem, dividissem um pouco do que tem. Porque isso é algo que faz bem para o ser humano. Isso é algo que nos realiza. Experimenta começar a compartilhar um pouco do que você tem. Você vai começar a colher, a multiplicar muitas coisas boas na tua vida. Então é assim que você consegue um milhão de seguidores, ou um milhão de amigos, ou um milhão de tantas coisas. É você dividir para multiplicar. É você plantar para você colher. Comece a partir de hoje, não a partir de amanhã, a compartilhar um pouco daquilo que você tem. Sempre você terá algo mais do que alguém. Sempre. Não existe ninguém tão pobre que não tenha alguém mais pobre que tu. Não existe ninguém com QI tão baixo que não tenha um QI mais baixo que você. Sempre tem algo. Você, ah, eu sei ler. Tem alguma pessoa que não sabe ler, que é analfabeto. Ensina ela a ler. Ah, eu ganho só um salário mínimo. Mas tem pessoas que ganham menos do que um salário mínimo, ou que não ganham nada durante o mês. Ok? A tua despensa está cheia. Divida alguma coisa, um quilo, dois quilos, com alguma pessoa que tem necessidade. Comece a se tornar mais amigo das pessoas, você ter mais amigos. É a lei da semeadora. É isso que eu quero deixar nesse vídeo aqui. Vamos começar a fazer diferença no mundo. A diferença no mundo começa a partir de mim. É do individual e não é do coletivo. Ok? Eu agradeço a todos vocês que nos seguem. Vocês que não são inscritos no canal. Clicam aqui embaixo em inscrever-se. Compartilhem esse vídeo. E vamos fazer a diferença no mundo. Ah, doutor Fernando. Você não veio a você. Eu tenho celebridades no Brasil. Pessoas fora do Brasil. Palestrei através de videoconferência no Japão. Agora fui convidado para dar uma palestra no Ministério Público Federal Militar. Tudo uma honra. Temos cantores que são nossos seguidores, tornaram meus pacientes. Mas isso aí é tudo consequência do trabalho. De algo tão pequeno que eu estou fazendo. Porque o meu objetivo não é alcançar tudo isso. O meu objetivo é trazer saúde para você. É trazer informação para pessoas que não têm condições de chegar em um especialista. Ok? É trazer algo que você talvez vai abrir os seus olhos para dizer. Olha, eu tenho que procurar um médico. Eu tenho que talvez diagnosticar isso aqui de forma rápida. Eu tenho que evitar que tenha um fim. Que acaba num tumor. Vamos citar assim. Num câncer avançado que você não tem como curar. Esse é o meu objetivo. Mas eu compartilhando algo. Muitas coisas boas acabam vindo para mim. E eu gostaria que você começasse a ter mais colheita. Que você multiplicasse assim como eu estou multiplicando. Muito obrigado por estar sempre conosco aqui no canal Planeta Intestino. E para você que está sempre compartilhando. Incentivando pessoas para estar aqui conosco. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.